Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, isso, quinta-feira já é 8h30 da manhã e eu tava aqui, gente, dando uma ajeitadinha, uma ajeitadinha mesmo na casa só mesmo pra não passar vergonha se chegar alguém e, gente, me perdoem por ontem, porque eu tava lá finalizando o vlog pra vocês não deu tempo nem de falar tchau, porque acabou a memória do celular não tinha memória mais pra falar tchau mas, enfim, mostrei pra vocês o que foi que eu fiz aí depois daquilo eu ainda voltei e desvirei as orelhinhas aqui dos cachorinhos dos meninos e comecei, gente, eu acho que eu desvirei, acho que 3, 3 perninhas assim só então agora o que eu vou fazer? eu preciso desvirar todas as perninhas, encher, né, encher o corpinho e fazer os detalhes então deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é que, né, o que é que tem que fazer então esse daqui eu já tinha mostrado pra vocês então eu desvirei, só que tá acontecendo o seguinte, gente tem algumas pecinhas que tá abrindo, né, que tá abrindo então eu desviro, aí eu vejo que abre, viro de novo e tal então tudo que eu precisar refazer eu vou deixar aqui de ladinho, né então agora eu vou virar tudo isso daqui todas as perninhas e gente, eu creio que eu vou conseguir hoje até a tarde terminar porque assim, é só encher, grudar as perninhas as perninhas eu vou grudar com pontinho invisível então ela é super rápida de fazer aí falta fazer o detalhe do... ai, tô ficando rouca já o detalhe aqui do olhinho, que é uma bolinha, né daí o olhinho dentro, o outro olhinho e o focinho esse cachorrinho eu não vou fazer boquinha gente, eu não gosto muito de fazer boquinha, né, nas minhas... é, nos meus bichinhos então esse daqui também eu não vou fazer boquinha, tá vou fazer bem simplesinho mesmo simples de tudo, de tudo o que vale aí é o amor e carinho que eu tô depositando em cada naninha dessa daqui, né então, bora lá, gente tem muita coisa pra fazer meu celular tá com pouca bateria mas eu vou gravar um pouquinho depois eu coloco pra carregar né, mesmo tô aqui com a minha... com o meu café a gente não deu tempo nem de parar pra tomar café hoje, viu as crianças saíram... a van passou mais cedo hoje então imagina só, né saíram correndo tudo daqui e semana da criança tão que tão... a corda toda tão super, assim, animada pra ir pra escola e aí, o que que aconteceu? parei, fui dar uma limpadinha na casa tem roupa no varal preciso recolher ai, gente, é isso, né é um pouquinho aqui, um pouquinho lá mas eu preciso dar atenção pra isso daqui agora, né então, vamos lá desvirar essas... e tá muito ruim de desvirar porque eu não tenho um negócio de desvirar, né não tenho nem um pincel grande ah, mas eu acho que eu vou pegar aquela colher de fazer suco, sabe é, eu acho que vai dar certo gambiarra, gente é isso a gente tem que usar o que tem, né mas deixa eu parar de falar e vamos trabalhar ai, coloquei blusa tá um céu tão bonito lá fora um solzinho gostoso lá fora mas, gente, aqui dentro tá tão frio acho que é porque ainda é cedo, né ai, cadê minha tesoura aqui, ó vou usar esse daqui pra poder desvirar a peça porque tá ruim esse daqui, ele, é ele dá o tamanho, ó dá certinho bem viarra, né aqui minha tesoura ai, então daí eu coloquei blusa, né porque eu tô com frio mas daqui a pouco eu sei que eu vou tirar, né mas por enquanto eu tô com frio então, gente bora lá trabalhar e ainda eu quero passar todas as orelhinhas deixar bem esticadinha e aí eu esqueci de falar mas tem o coraçãozinho, né tem o coraçãozinho com a inicial do nomezinho deles então tem serviço pra hoje, né vamos focar no serviço ai, eu ainda preciso editar editar o vídeo que vai hoje pro canal só que como essa semana tá muito corrida e eu não tô conseguindo editar à noite então, o que eu tô fazendo eu tô editando ai, acho que eu vou editar terminar de cortar aqui vou editar o vídeo e tá entrando acho que 11 meio-dia sei lá, gente essa semana vocês vão perceber aí que não vai ter muito horário não vocês me perdoem, tá bom deixa eu parar de falar deixa eu me concentrar aqui e aí e aí tchau 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 acabei aqui de virar todas as perninhas aí gente, o que acontece Aqui ainda tem algumas pra refazer, né? Desse aqui faltam duas perninhas. Então, agora, eu contei, temos dez, né, pros meninos e temos nove pras meninas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar mais quatro e costurar. Então, agora, eu vou dar uma sumidinha, porque eu vou reparar tudo isso daqui que precisa, né? Fazer os reparosinhos e também cortar mais quatro perninhas aqui. Aí, depois eu mostro pra vocês tudo prontinho, pra daí eu começar a encher. Agora, eu não sei se eu já encho, né? Eu acho que eu já vou encher as perninhas, gente. Deixar a perninha de lado e encher também o corpinho. Porque a orelhinha eu posso passar bem depois, né? Finalizar ela depois que já tiver tudo cheinho, né? Então, é isso. Agora, eu vou ligar a minha maquininha e trabalhar. E aí, depois? Olha só, tá parecendo aquele geladinho, né? De fruta que a gente come. Bom, são quase uma hora da hora e eu tô morrendo de fome, gente. Meu estômago tá até roncando. Olha o que é que eu consegui fazer, apenas bem chatinho de fazer, hein? Eita, nós. Ainda mais aqui que são 20, imagina, 20. É muita coisa, ó. Daí, falta tudo isso daqui ainda. Mas agora, gente, eu vou dar uma paradinha. Eu vou comer. Aí, depois eu volto e mostro pra vocês. Ainda eu quero encher o corpinho agora, né? Bom, pessoal, dei uma sumidinha aqui à tarde. Olha a zona que tá a minha sala. Agora são quase 6h10 da tarde e eu tô um pouquinho nervosa agora. Porque, olha só, enchi todas as naninhas aqui das meninas e mais 4 dos meninos. E o que é que aconteceu? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Acabou o enchimento, gente. Sim, acabou o enchimento. Eu sei que eu tenho enchimento por aí, em algum lugar no Brasil. Eu preciso procurar, mas... Não sei. Olha lá as perninhas. Sofia? As perninhas ali. Agora, gente, ó, ficaram 6. 6 ainda pra encher. Eu não sei. Eu vou ter que ir na cidade ou pedir pra minha mãe ir lá comprar rapidinho pra mim amanhã de manhã. Mas eu vou terminar. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fechar, ó, todas as aberturas, tanto do corpinho aqui, quanto das perninhas. Já vou grudar. E nesse daqui também eu já vou grudar. Vou colocar as perninhas e os bracinhos, os olhinhos, tudo certinho. E aí eu vou deixar só pra encher amanhã, porque daí eu encho, fecho e já levo lá, né? Mas, gente, que raiva. Não, é pra acabar. Eu imaginei que iria dar, porque foi um quilo. Né? Então, agora, acabei de lembrar que eu não liberei vídeo pra vocês ainda. Então, agora eu vou dar mais uma sumida. Eu vou liberar vídeo, vou fazer café, dar banho nas crianças, enfim. Mais à noite eu volto, tá bom? Bom dia, pessoal. Hoje já é outro dia. Eu vim aqui finalizar o vlog pra vocês, porque depois de ontem que eu mostrei, eu simplesmente desanimei. Não voltei mais. Na verdade, eu voltei bem mais tarde mesmo, só pra começar a colocar aqui as perninhas e os bracinhos. E, infelizmente, gente, hoje não vai dar pra entregar as naninhas, porque, como vocês já sabem, né? Acabou o enchimento. E eu não vou poder ir lá pra cidade, nem minha mãe. Então, né? Não dá fazer o quê, né? Não vamos ficar murmurando, porque, né? Não é bom. Mas eu já mandei mensagem pra professora, né? E aí ela falou que não tem problema, porque as crianças não vão ficar sem presentinho, né? Esse daqui era um complemento ao que a escola vai dar, né? A escola todo ano, eles dão uma lembrancinha, que é padrão da escola toda, e com um saquinho de doce e tal. E esse daqui seria mais um, né? Mas aí não tem problema, e aí ela entrega na segunda-feira. É até bom, que daí é uma surpresinha a mais pra eles, né? Mas eu tô super triste com isso, pessoal. Tô super triste, porque aí eu fico assim, poxa vida, né? Se eu não tivesse passado mal na segunda-feira, eu já tinha terminado, né? Tinha dado tempo de ir lá comprar mais, enfim. Mas Deus sabe todas as coisas, não é mesmo? Não quero nem ficar questionando isso. Mas aí o que que acontece? Gente, ontem eu preguei isso daqui, né? E aí eu tava descansando e comecei a ver as mensagens. E, nossa, eu preciso responder todos vocês, né? Mas eu vou tirar um tempinho e vou responder, tá bom? Aí a minha amiga Vanessa Belchior me mandou uma mensagem lá no último vídeo. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? Por que é que eu não tentei? No vídeo que a moça ensina, ela já costura todos os bracinhos assim junto. Ela já coloca lá e o bracinho e as orelhinhas já saem tudo junto. Só que eu, gente, tive medo. Na verdade, eu nem tentei ir aquele negócio, né? Você tem que tentar pra ver se dá certo ou não. Mas como assim a gente, né, tem medo? Eu, assim, principalmente tive medo porque eu nunca tinha feito uma peça inteira. Eu tinha feito algumas costurinhas e tal, mas, né? Aí depois que ela me falou, eu criei coragem. Falei, bom, já que não tem enchimento, eu não vou conseguir terminar mesmo. Eu vou tentar, eu vou tentar, vou ver se a máquina aguenta e tal. Gente, e não é que eu consegui? Ai, fiquei tão orgulhosa de mim. É assim, esse aqui foi o primeiro que eu fiz depois que ela mandou a mensagem. Até que se vocês forem lá no último vídeo, vocês vão ver. E aí que foi que eu fiz? Eu desvirei a peça de novo, eu desmanchei aqui, enfiei o bracinho, costurei. Aí, desmanchei, enfiei o bracinho, costurei e as perninhas, mesma coisa, né? E desvirei e deu certo, olha só. Aí, fiquei muito, muito feliz, só as orelhinhas que não. Aí, eu falei, bom, já que tá tudo sem fazer mesmo, peguei e desmanchei, gente. Desmanchei essa peça inteirinha. Aqui, ó, desmanchei a peça inteirinha e fui colocando. Aí, nessa, eu já coloquei a orelhinha, ó. Olha só, ficou muito bem, bem costurado. Bem costurado, eu adorei. Antes eu tivesse tentado, né? Mas não, aquele negócio, a gente, por medo, a gente acaba deixando de fazer as coisas, não é mesmo? E olha só, gente, isso aqui tá prontinho, é só encher. Mas, enfim, como eu já não fiz, valeu a experiência, não é mesmo? Só fiz esses dois, eu não tenho coragem, gente, não tenho coragem. Talvez eu desmanche esse daqui, né? Mas, não sei, eu sei lá, né? É, acho que o tempo que eu vou desmanchar aí, costurando, eu coloco isso daqui com um pontinho invisível, ó. Como eu já fiz a maioria e aqui, ó. Então, eu vou continuar colocando com um pontinho invisível e valeu a experiência pros próximos. Não é mesmo os próximos, eu já vou tentar costurar, assim, tudo junto. Gente, já vou explicar pra vocês o que que são esses sacos aqui, tá? Mas, então, é isso, ó, ficou faltando esses daqui, então, né, pra encher. E, pessoal, hoje eu não vou gravar, tá? Até porque, né, já tem aí quase, né, a semana inteira eu divido só dessas naninhas. Então, hoje eu quero me concentrar aqui, realmente me concentrar em terminar essas naninhas. Terminar, amor de dizer, né? Eu vou pregar os bracinhos ali e tudo, deixar só o enchimento que eu vou comprar amanhã. É, porque amanhã minha irmã vai fazer a comemoração das meninas, né, das minhas sobrinhas. E eu quero tá livre, leve e solto pra poder ajudar, né? Então, hoje eu vou ficar em off, tá bom? E esses sacos aqui, gente, são sacos de doce. Tem mais um tantão lá na cama da Sofia. Que eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu acho que já. Até tem um vídeo aqui, o ano passado, vou deixar aqui nos cards, se eu conseguir, que a gente tava preparando doce pras crianças aqui do bairro. Porque o meu marido, ele faz parte da associação do bairro. E eles tão desde terça-feira, gente, montando o saquinho de doce. Ó, tá cheio, tá lotadinho de doce. Olha isso, é muito doce. Tá muito doce. Ainda não acabou, tem mais doce pra montar hoje, né? Que amanhã vai ser a festinha do dia das crianças e vai ser entregue pra eles esse aqui. Por isso que estão esses sacos aqui, tá bom? Mas, pessoal, é isso, então. Ai, quanta coisa, meu Deus. Olha, isso daqui eu já terminei, ó. Falta só o olhinho e o coraçãozinho, ó. Fica tão bonitinho, né? Simplesinho, mas bonitinho. Mas é isso, pessoal. Deixa eu parar de enrolar e deixa eu trabalhar, não é mesmo? Espero muito que vocês tenham gostado aí de me acompanhar essa semana. Muito obrigada pelo carinho. A todos vocês que estão aí assistindo, deixando o joinha, que estão se inscrevendo no canal, sejam muito bem-vindos, tá bom? E muito obrigada aí pelo carinho mesmo, pelas mensagens que vocês estão dando, que isso, olha só, só me fortalece a cada dia, tá bom? Então, mas aqui eu vou continuar, amanhã eu vou continuar gravando pra vocês, só hoje mesmo que eu vou ficar em off. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.